BBX, Underbanger Pato 2 Yo, that close, that close Yo, yeah, that close Yo, yo Que eu não confundo John Cage com o Johnny Cage Sou heavyweight, uma mistura Tuga de Rugged Manicades Estou a cuspir, bagaceiro e tu cheiras a leite Tenho tanta lata, até me chamam Debbie Cade Não há conceitos, são mais recomendações Queres vir partir pão com os velhos, nem sequer a mesa pões Autoridade, careço de autorizações Característicos, sem caracterizações Não uso um lápis, eu cuspo lapidações E se puxas muito por mim, tiras sangue, tipo tampões Eu estou com ela, curto a cabelo, as sanções E vós quem sois? Mão bem, só dê lá canções Eu faço o canoá Estás-te a ver aos papéis, tipo Anamá Eu vou chegar a Okinawa, parece-se um chihuahua Falas, não dizes nada, és um palradô sem palavra Cadáver, dizes tudo, só que não tem nada a ver Incendiário, o teu projeto é só uma casa a arder Está com cara de cara de quem já não está para ser nada Então acaba com a fachada e torna a fazer-se Sou a type do rap pura, espero que o verso do ornei que seja num back sujo Do Day Closer Sou a type do rap pura, espero que o verso do ornei que seja num back sujo Do Day Closer Será que alguém vê um parafuso? Que eu não faço isto, para o meu próprio uso Eu faço porque me preocupo Eu faço porque sim, eu faço isto por porto Faço pelo feeling que sentia quando era puto Eu acho que era o posse e mandia até dou o meu contributo Tenho a mão que dá cachaça e a mão com o tinuco Baixaste muito bro, eu vi-te o cu Produto interno bruto, explícito Sou a type do rap pura, espero que o verso do ornei que seja num back sujo Do Day Closer Sou a type do rap pura, espero que o verso do ornei que seja num back sujo Do Day Closer Fumei-me cinto, me enchantão, como chamão e digo come on A ganza mais-valia está no stone, esses estão longe Andam pela baixa tipo come on Já ouvi essa história desde o tempo do Ramon Estou a partir com o espírito, por mim era finit E renasci como uma phoenix Eu sou aquele que está nos diggings, na playlist dos wheelers Daqueles só curto em rap guerrillas Deal for all the dealers, trouxito, unbelievable Do tipo promoção do Lidl, mas do shizzle Um gajo não pode estar à espera que chova do Tidl Por isso a meta é fazer rap no baril Sou a type do rap pura, espero que o verso do ornei que seja num back sujo Do Day Closer Sou a type do rap pura, espero que o verso do ornei que seja num back sujo Do Day Closer Do Day Closer Do Day Closer Do Day Closer Tag Luz Tag Luz